Música O vereador Gessé Silva falou sobre o veto do prefeito ao projeto de lei 19 de 2024 que trata da cobertura de garagens em caso de meio lote. Chegou hoje aqui, para nossa surpresa, uma mensagem do executivo vetando o projeto. Mas o mais interessante é que na mensagem aqui é muito político o negócio. Talvez quem fez isso aqui, quem elaborou isso aqui, não sabe o que é sentir a dor das pessoas que passaram aqui na audiência pública. De pessoas que têm as suas garagens destelhadas, tomando prejuízo, causando prejuízo às pessoas, aos moradores, aos proprietários, principalmente, de casa geminada, casa de meio lote. O que levou a esse veto? Será que é vaidade? Será que... Por quê? Uma dos trechos aqui fala que já prevê no novo Código de Obras, mas quando vai ser votado o Código? Alguém... Ô, senhor presidente, tem uma data certa para votar esse novo Código? Não temos... O Executivo não está fazendo a lição de casa e aqui o projeto não anda. Eu nem sei se está aqui, eu acho que foi retirado. Então, é lamentável. Nós recebemos aqui um veto que caracteriza muito político aqui, infelizmente. E aí AOS